Olá, meu nome é Adriana e eu estou aqui para falar um pouco da divórcio consensual. Bem, eu tive, recentemente, entrei num processo de divórcio e eu precisava encontrar um profissional que me desse suporte nesse sentido. Estava buscando presos e, por acaso, encontrei com a divórcio consensual. Bem, eu comecei a conversar com eles, inicialmente através do zap, né, eles me forneceram todas as informações que eu achei necessário solicitar, uma vez que tudo foi encontrado pela internet e, sim, eu estava desconfiada, apreensiva, né, porque poderia ser um fake, algo ruim para mim, né, e eu pretendia utilizar os serviços de um local que eu pudesse confiar, que fosse confiável. Bem, todas as informações que eu solicitei, elas foram enviadas para mim muito rapidamente, de forma muito clara e eles me deram o tempo necessário que eu achei para poder checar as informações e essas informações, acreditem, foram todas checadas, né. Então, realmente, os profissionais possuem, são advogados, possuem registro na UAB, né, eles têm endereço próprio, telefone, um escritório fixo, né, mas, assim, tudo foi resolvido muito rápido, de uma forma muito, não é, muito, muito oficaz, eu diria eficiente, né, obviamente que o tempo que eu precisei, né, eles me deram esse tempo, então tudo foi feito no meu tempo, com muito respeito, com muito critério, né, com muito profissionalismo, né, então o preço é muito bom, né, eu acabei fechando com eles justamente pelo preço, não só pelo atendimento, mas pelo preço também, que foi muito bom, e as facilidades, você pode dividir até em 10 vezes sem juros, né, então, tive todo o suporte necessário, tudo foi feito com muito critério, com muita eficiência, no meu tempo, né, eu decidi tudo que, que, a forma de pagamento, tudo isso te deixou muito à vontade, e uma das coisas que me chamam muito a atenção é a forma humana com que esses profissionais, advogados, eles tratam o seu cliente, né, a gente já está num processo que é difícil, que é divórcio, mas você é tratado como um ser humano, no seu tempo, da forma que você pode pagar, todas as formas são oferecidas e você escolhe o que for melhor pra você, Então, assim, é lógico que eu não indico divórcio pra ninguém, mas caso haja necessidade de um divórcio, de fato, né, sim, que vocês, eu super indico o divórcio concessual, é, realmente, não é fake, é muito, é uma plataforma muito interessante, é uma forma bem bacana de você poder resolver seus problemas de uma forma acessível pra você e pra qualquer um, então, eu super indico, super indico divórcio concessual, tá bom? Fica aí a minha dica, muito obrigado divórcio concessual e, com certeza, eu indico, super indico, vou indicar pros meus amigos e conhecidos todos que precisarem dos serviços prestados e que eles puderem oferecer, tá ok? Divórcio concessual, muito obrigada, um abraço, tchau, tchau.